Nosso projeto Laravel está evoluindo bastante, está ficando bem legal, e eu trago agora mais uma surpresa bem interessante, que é o seguinte, vou mostrar aqui, bora lá. Se você olhar aqui, veja que eu mudei a estilização do nosso projeto, mas basicamente o que eu fiz aqui? Como o foco do curso não é ensinar Daywind, CSS, Bootstrap, coisas do tipo, eu simplesmente incluí a CDN do Daywind, depois eu falo sobre isso, porque o ideal mesmo é a gente gerenciar essas dependências, gerenciar tudo isso, através do próprio Laravel Mix. Mas, se eu posso fazer isso, eu já fugiria muito do contexto do curso, que é um curso básico, um curso de introdução, e o Laravel Mix tem muitos detalhezinhos bem importantes. Então, para deixar mais simples mesmo a questão de didática, ensinamento aqui, eu simplesmente vim aqui no site do Daywind, esse daqui, Get Started, e copiei a CDN, exatamente como está falando aqui, play para dentro do nosso adversário. Então, eu copiei esse daqui para o nosso projeto. Depois disso, bastou simplesmente vir aqui na documentação, aí que você pode ir pesquisando, veja que todo o histórico de tudo que eu pesquisei, e você vai criando toda a sua estilização visual conforme você quer, é bem simples de utilizar, basta simplesmente adicionar as classes onde quiser aplicar, só isso e nada mais. Então, utilizei único e exclusivamente Daywind CSS. Obviamente, se você for fazer isso, e eu recomendo que faça, você vai conseguir criar coisas diferentes, talvez até melhores do que eu fiz. Então, aí vai dar credibilidade de cada um. Legal? Então, veja, simplesmente coloquei uma coisinha aqui, eu vou mostrar esses detalhes, mas coloquei uma cor de background, coloquei aqui umas utilizações no formulário, algumas coresinhas. Veja, a table, esse table aqui é um clássico exemplo que tem no próprio documentação do Daywind, bem simples, veja aqui os nossos formulários, os alerts, opa, vou vir aqui no nosso cadastrar, para mostrar o alert. Algo bem simples, obviamente, como eu disse, se você for fazer, você vai encontrar outras maneiras de fazer, talvez melhores, enfim. Então, vou mostrar aqui como ficou em questão de código. Vou só dar um .j, mostrar aquela coisa. O que que eu fiz? Se você der um rodado aqui no comando git branch, no seu caso, você vai ter apenas a branch main. No meu caso, o que que eu fiz? Eu criei uma branch chamada yux, eu vou rodar o comando git, você pode dar o comando git branch, yux, para criar essa branch, ou seja, ele vai criar essa branch, essa subdivisão do teu código, a parte da branch main, mas no meu caso aqui, eu já rodei esse comando aqui, além de rodar o git branch, para criar a nova branch, eu já rodei com o checkout, que onde que você muda de branch, ou seja, ele está na branch main, quer passar para o branch yux, você passa o nome da branch que você quer alternar, veja que nesse momento eu estou dentro dela. Mas se você rodar aqui o git checkout menos b, você já cria a branch e já muda para ela. Não é o caso, eu já estou dentro dessa branch. Vamos rodar aqui o bridge branch. Veja que eu estou dentro dela. Isso que é interessante, porque você não trabalha diretamente na branch main, não é o foco aqui do curso na git e tudo mais, eu só quero mostrar que você não trabalha na main, por exemplo, se você tem um projeto em produção, em algum momento surgiu um bug, se você estiver trabalhando na main, você tem que fazer o commit de tudo aquilo que está desenvolvendo naquele momento, imagina dar dor de cabeça. Então sempre que você procurar uma nova feature, aí entra a git flow, aí entra outros recursos, mas se você criar uma nova feature no teu projeto, você cria uma branch, uma branch separada para fazer isso. Depois eu vou mostrar como a gente faz um merge dessa branch para a nossa branch main. Então eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Veja que foi apenas nas nossas views. Começar aqui pelo nosso layout. Então a primeira coisa que eu fiz aqui no nosso app, eu incluí aqui o script do tailwind, exatamente como mandando a documentação do tailwind. Só isso e nada mais. Então veja. Incluí esse cara aqui também, que é o nosso icon, onde eu joguei aqui a imagem, peguei aqui um ícone do próprio lado, joguei dentro de public, ou seja, todas as imagens, arquivos de imagens, etc, vai ficar aqui dentro de public. Joguei para cá, abri com ponto icon, ponto icon, icon, e utilizei aqui o helper URL, que já pega o URL do nosso projeto, que é, ou seja, localhost 2.8989, como nosso documento root é o public aqui, então images, a ponto pf a partir dele, e o nome da imagem, favicon.igo. Como a imagem png, eu faço aí o type aqui como image png. do body. Eu coloquei um bg gray 50, se você observar aqui, veja que o bg não está branco, ele está com o bg meio acinzentado. Deixei todo o conteúdo dentro de um container, centralizado ao meio, com um padding de largura, ou seja, um padding x, nas laterais, de 4 pixels, e padding y, ou seja, na altura, de 8. Lembrando que tudo isso aqui, é muito bem documentado no Tailwind, por exemplo, você não sabe o que é esse container, não sabe o que é esse pixel, ou seja, esse padding interno, ou seja, margem lateral, interna lateral. Então você pode vir aqui no site do Tailwind, então ctrl K aqui, e pesquisa por isso, tem tudo isso muito bem documentado, veja que tem vários exemplos, tudo muito bem documentado, não tem segredo. Beleza? O restante, o que mais que eu fiz aqui? No layout apenas isso, em users, eu mudei todos praticamente, veja aqui nossa listagem, como eu disse, simplesmente coloquei CSS, tudo mais, então veja, aqui no texto, no título, coloquei algumas classes aqui, obviamente, se alguma coisa passa a partir daqui, você não entendeu, pega essa class aqui, joga lá no Tailwind, e dá uma pesquisada sobre ela, porque como eu disse, o foco desse curso aqui, não ensinar Tailwind CSS, o foco é larga, obviamente, depois a gente talvez, pode criar um curso de Tailwind, mas não é o foco, então veja que simplesmente, eu tenho classes, bem simples, os formulários, tudo certinho, mas que depois você confere, item por item, para ver quais classes eu adicionei, para deixar aqui, por exemplo, largura mínima, ou seja, mínima e width, é 100%, então tem tudo aqui, aplicado, beleza? deixei o conteúdo dentro de uma tabela, estava dentro de um L, eu só troquei com L por Table, certo? E, está tudo certinho, você pode conferir aqui depois, aqui, inclusive, a gente vê exatamente a diferença, o que tinha antes, e o que tem depois, veja que apenas, classes, ok? que nem precisa, é lixo, e é isso, o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer um commit, lembrando que eu estou dentro, do nosso branch, vou dar aqui de novo, um ctrl J, para o terminal, estou dentro da branch, o I, o X, vou fazer um commit, posso fazer por aqui, no C, aqui de, add, tail-inch, CSS, vou convidar, beleza? pergunto se eu quero publicar essa branch, vou publicar ela, na verdade nem preciso, porque eu já vou fazer um margin dela, para o nosso main, agora vou voltar para o nosso branch main, com git, main, se eu volto aqui no meu projeto, olha que legal se eu volto pra cá veja que vou ter atualização de full porque a nossa branch main não tem aquelas atualizações que a gente fez lá no nosso CSS, ou seja, aquelas atualizações que a gente incluiu o daywind e tudo mais veja que tá aquele layout bem cru mesmo e agora, eu vou fazer o mesh, ou seja, puxar o conteúdo da nossa branch y ou x pra nossa main aqui ó, vai simplesmente vou dar o comando, git mesh y ou x fez o mesh, perfeito se eu atualizo agora tá aqui, agora a nossa main sim tem o conteúdo daquele commit que a gente fez lá no nosso branch, ou i ou x e por último, eu vou mandar isso pro github pra vocês terem essa alteração também, então gith só olhar aqui também o githlog, é interessante opa, githlog tem aqui o nosso commit que a gente fez lá naquela outra branch, vocês todos comitinha lá a gente fez o merge pra nossa main e eu vou subir isso pro github git push origin main e tá lá, tá lá no github e a partir de agora vocês podem deixar o design semelhante ao meu você pode criar tua própria experiência de usuário aqui seu próprio ex enfim é isso foi bem simples o que eu fiz aqui e fica também como desafio acho interessante você fazer tudo da área talvez você consiga como eu disse você pode criar algo talvez até mais interessante e a ideia justamente de ter isso daqui melhor justamente pro nosso próximo módulo que vai ser um módulo bônus a gente vai trabalhar em cima de um layout pronto então fica mais dinâmico aqui o nosso projeto e fica visualmente mais bonito também então é isso aí espero que vocês tenham gostado um grande abraço e até a nossa próxima aula